Já namorou o noivô A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua, eu na minha, deu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua, eu na minha, deu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida Já namorou o noivô, já morou junto o lago Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotando um cachorro, já teve assim um do outro E não dá nem pra negar que os nossos pegs é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua, eu na minha, deu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua, eu na minha, deu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na proia ainda tem o cheiro do zambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na proia ainda tem o cheiro do zambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar agora Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão pode acabar Agora Obrigado, Ilfrê! Obrigado! Gostei de você antes de beijar Depois que beijei comecei a amar O som da sua voz é canção de Nina Se eu tô no seu colo o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia amor da vida Você vem quebrando o paradigma Arrumado, baguçado, baguçando, arrumado Agora quem eu apaixonei se vira Sabe eu, sou o seu Coração máximo fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu viro no seu jeito caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Gostei de você antes de beijar Depois que beijei comecei a amar O som da sua voz é canção de Nina Se eu tô no seu colo o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia amor da vida Você vem quebrando o paradigma Arrumado, baguçado, baguçado, arrumado Agora quem eu apaixonei se vira Sabe eu, sou o seu Coração máximo fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu viro no seu jeito caladinha Sabe eu, sou o seu Coração máximo fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu viro no seu jeito caladinha Sabe eu, sou o seu Eu viro no seu jeito caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse horde de mim Agora eu tô aqui No bar de currutela Abrindo cerveja contente Tentando te passar pra frente, quem derá Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Traz o vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Faz o vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Agora eu tô aqui No bar de currutela Abrindo cerveja contente Tentando te passar pra frente, quem derá Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Faz o vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Faz o vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu nunca vivi tanta coisa boa Nunca me enxerguei em outra pessoa Mas com você, posso ser quem eu nunca pude ser Eu que achava, quem já tinha visto e tudo não viu bastante Nem sonhava Que a vida que eu criticava era emocionante Eu nem sei como foi Mas senti que era seu no momento em que me disse oi Me hipnotizou Me deu mais que o bastante O seu beijo freou E a boca viajante Chegou e completou A frase no instante Trouxe as duas vogais Pras minhas consoantes E escreveu amor A palavra que apaga tudo que se viveu antes Eu nunca vivi tanta coisa boa Nunca me enxerguei em outra pessoa Mas com você, posso ser quem eu nunca pude ser Eu que achava, quem já tinha visto e tudo não viu bastante Nem sonhava, que a vida que eu criticava era emocionante Eu não sei como foi Mas senti que era seu no momento em que me disse oi Me hipnotizou Me deu mais que o bastante O seu beijo freou Minha boca viajante Chegou e completou A frase no instante Trouxe as duas vogais Pras minhas consoantes E escreveu amor A palavra que apaga tudo que se viveu antes E escreveu amor A palavra que apaga tudo que se viveu antes E escreveu amor A palavra que apaga tudo que se viveu antes Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras Dos bares nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho Rima com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não para de chover Não para de chover Não para de chover Eu preciso do sol Pra lembrar seu calor Oh, 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 oh E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras Dos bares nas ruas Tudo é solidão Tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho E rima com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Se eu tiver seu amor Se eu tiver seu amor Juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu amor Na 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 na, na 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 na, na 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 Ultimamente já não tenho mais mandado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade, é sempre natural Bater dentro do peito, fique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu e me notizou Eu me apaixonei e a cabeça virou Eu sigo a minha vida numa visão sembrar Eu sigo te amando e todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Quando o amor invade, é sempre natural Bater dentro do peito, fique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu e me notizou Eu me apaixonei e a cabeça virou Eu sigo a minha vida numa prisão sembrar E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe E você me seduziu e me notizou E a cabeça virou Eu sigo a minha vida numa prisão sembrar E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Eu sigo a minha vida numa prisão sembrar Eu sigo a minha vida numéatíssima Eu sigo a minha vida numéatíssima Todo mundo sabe Obrigado Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, morre de medo de se machucar Coração, calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, morre de medo de se machucar Coração, calejado Calejado, pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete Se me quer mesmo pra você, promete Não reclame de barriga cheia Porque no fundo isso atrapalha Positividade na cabeça Amor e fé precisa de mais nada O amor está em todo lugar No aberto de mão, numa declaração No fundo do coração A gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva nada Tem que sorrir com dinheiro sem A maior riqueza seja bem A gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva nada Quem planta amor vai goreiro bem Diga eu te amo pra alguém Diga eu te amo pra alguém Diga eu te amo pra alguém Não reclame de barriga cheia Porque no fundo isso atrapalha Positividade na cabeça Amor e fé precisa de mais nada O amor está em todo lugar No aberto de mão, numa declaração No fundo do coração A gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva nada Quem planta amor vai goreiro bem Diga eu te amo pra alguém A gente morre e fica tudo aí E nesse mundo não se leva nada Quem planta amor vai goreiro bem Diga eu te amo pra alguém 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 Se uma canção me lembrar Troque o CD, não ouça mais Se um perfume me recordar Troque de marca, não use mais Já que me trocou por um outro alguém Sobre-se doer, é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de roda Não vacilar Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Pobridade 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 Tô rirando já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema Eu sou da bebê Quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida De solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema Eu sou da bebê Quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Se quer cinema Se quer cinema Eu sou o papo Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou com você Ou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida Nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Sosseguei A gente se conheceu Há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo o risco sério De viver pra sempre Com você Entre um e um milhão Nasce um matão e erva Um homem Eu injurei E tem meia tantas guerras Mas quando se vale a pena O amor Supera Não sou o enjo da guarda Mas eu vou Te proteger Se seu sorriso é o combustível Pra eu viver Se você me pedir Pra ficar Pra sempre com você Nem vou pensar duas vezes Pra te responder Você sabe que eu vou 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 Pego minhas coisas E vou Ficar pra sempre Sempre com você Se você me pedir Pra ficar Pra sempre com você Nem vou te responder Você sabe por quê Eu simplesmente vou 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 Eu largo tudo E vou Ficar pra sempre Sempre com você Oh 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 A gente se conheceu Há pouco tempo Mas a gente já está falando em casamento Tô correndo o risco sério De viver pra sempre Com você Entre um e um milhão Nasce um adão e erva O Romeu e Julieta E meia tantas guerras Mas quanto se vale a pena O amor supera Não sou o anjo da guarda Mas eu vou te proteger Esse seu sorriso É o combustível Pra eu viver Se você me pedir Se você me pedir Pra ficar Pra sempre com você Nem vou pensar Às vezes Pra responder Você sabe que eu vou Ficar pra sempre com você Oh Oh Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você, que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento e traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo Que seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que traga paz pro coração É você É você Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que trouxe paz pro coração Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que é dona do meu coração E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Eu amo você, que eu quero você E a outra metade é defeito E você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal, suave ou fatal O que de um grande amor se espera é que tenha fogo Que domine o pensamento e traga sentido novo Que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo E seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que trouxe paz pro coração Que preencha a vida vazia, mande embora a agonia E que é dona do meu coração É você É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Segunda de manhã, nada diferente Espetador do mal, acordando a gente Você não tem que levantar agora Quantos beijos vou ter que pagar Pra cobrar sua falta do trabalho Será que eu vou ter que inventar um calendário Todo dia com você é feriado Eu só não quero parecer exagerado Eu só acho Que sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Que sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Segunda de manhã, nada diferente Espetador do mal, acordando a gente Você não tem que levantar agora Quantos beijos vou ter que pagar Pra cobrar sua falta do trabalho Será que eu vou ter que inventar um calendário Todo dia com você é feriado Todo dia com você é feriado Só não quero parecer exagerado Só acho Que sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Que sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Que sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Você ia ser a dona do ritmo do ano Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo, num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doido marido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doido marido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Vez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo, num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doido marido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois doido marido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Me vendo levar ela embora comigo Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela rompa demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que isso que não é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer no olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pra amor É pra amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pra amor Ela queima o arroz Você tem cara, viu? Quebra copo na pia Tropeça no sofá Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela rompa demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que isso não é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer no olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pra amor É pra amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pra amor É minha, cuido mesmo Pronto e acabou Tô grudado Amores vem Amores vão Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boa tira Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Eu chorei demais, eu corri atrás Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batir Você vai descendo a posição No ranking de amores A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou batir Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida No ranking de amores da minha vida Ay, 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 ay Começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa Tá sobrando apego, faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra ficha cair Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias, tava tudo tão perfeito E os meus problemas eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer Me arrepende de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer E eu vou dizer Me arrepende de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Você cresce o cabelo preto, sozinho, sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Em três ou quatro dias Estava tudo tão perfeito Os meus problemas eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer Me arrepende de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Me arrepende de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chama em pensamento Você sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chama em pensamento Você sabe eu vou agora Desperdador tocou Cadê o meu amor Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher Que os meus desejos de cor Sabia Eu vim me trabalhar Tá difícil confessar Que estar que é pior Ao sabor do sol Ela me esperava Com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando Eu sozinho nessa casa Mas se essas paredes não falassem Nascer o travesseiro não mudasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Mas se essa cama não lindasse Nascer o travesseiro não mudasse 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 Nascer o travesse 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 não mudasse Esmerdador, doutor, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de glória na pira Eu venho de trabalhar, tá difícil concentrar E tarde é pior, não chegou do sol Ela me esperava com sorriso e estampado na cara Hoje o dia tá passando, a cidade apertando Eu sozinho nessa casa, mas essa parede não falava bem Nasce o travesseiro não, não dá-se Todas as noites de amor que eu vivi com você Nasce essa cama não, não dá-se Nasce o espelho, mostra-se Você é aqui, eu consegui dormir Nasce essas paredes não falassem Nasce o travesseiro não, não dá-se Todas as noites de amor que eu vivi com você Nasce essa cama não, não dá-se Nasce esse espelho, mostra-se Você é aqui, eu consegui dormir Nasce essa cama não, não dá-se Nasce o espelho, mostra-se Nasce o espelho, mostra-se Simbora! Aumente o som pra ficar bom A nossa festa não tem hora pra acabar O teu sorriso abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Paz e amor É o que eu quero pra nós E que nada neste mundo Cale a nossa voz Céu e mar E alguém vai amar E o arrepio toda vez que a gente se encontra E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Aumente o som pra ficar bom A nossa festa não tem hora pra acabar O teu sorriso abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora A melhor hora sempre é agora E o melhor lugar é sempre onde você está E a luz nunca se apaga E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Paz e amor É o que eu quero pra nós E que nada neste mundo Cabe a nossa voz Céu e mar Céu e mar E alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontrar Paz e amor É o que eu quero pra nós E que nada neste mundo Cabe a nossa voz Céu e mar Céu e mar E alguém para amar E o arrepio toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Oh 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 Na 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 Vai Amém. Para pra pensar, porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração Que você tá com sintomas de paixão É quando os olhos se caçam em meio à multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo, vai ficando bobo E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar Para pra pensar, porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai negar pro coração Que você tá com sintomas de paixão Que é quando os olhos se caçam em meio a multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo, vai ficando bobo E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar E o meu tá dando o sinal que tá querendo te amar E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar E o meu tá dando o sinal que tá querendo te amar Meu tá dando o sinal que tá querendo te amar E tá querendo te amar Que tá querendo te amar E aí já era E aí